De aquelas que é puta e o bonde não te cobra nada De aquelas que é puta e o bonde não te cobra nada Toma a perua, toma, toma que é de graça Bem novinho, mozinho, tô legal Rebola o gostosinho, devagarinho o pé Bem novinho, mozinho, tô legal Rebola o gostosinho, devagarinho o pé Não há dinheiro pra negar, porque eu sei que você é match Kika, sobe, senta no moleque Kika, sobe, senta no, senta no, senta no moleque Não importa se você senta ou se tu faz o poquet Kika, sobe, senta no, senta no, senta no, senta, nesta, 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 nesta Daquelas que é puta e o bonde não te cobra nada Daquelas que é puta e o bonde não te cobra nada Toma perua, toma, toma que é de graça Toma perua, toma que é de graça Toma perua, toma, toma que é de graça Toma perua, toma que é de graça Bem novinho, mozinho, tô legal Rebola o gostosinho, devagarinho o pão Bem novinho, mozinho, tô legal Rebola o gostosinho, devagarinho o pão Não adianta negar, porque eu sei que você é match Que sobe, cê tá um moleque Senta no, senta no, senta no, moleque Não importa se você senta ou se tu faz um podcast Que sobe, cê tá no, moleque Que sobe, cê tá no, senta no, senta no, senta no Canal Funk, pra mim você é o mais pica danado Senta no, senta no, senta no, senta no, senta no Tchau Tchau